Olá, eu sou Maxwell Máximo e seja bem-vindo para mais um vídeo Nossa, Maxwell, você tá diferente, né? Sei que fica muito bonito assim Porém, o meu look é assim, beleza? Hoje nós vamos reagir ao vovô da Slime Newton Isaías Papinho Ele postou um vídeo no YouTube e... Realizou! E agora ele já tá contando com mais de 4 milhões de inscritos Bom pessoal, estamos começando aqui o vídeo, vou dar o play agora Vamos lá Alô meus amigos, minhas amigas e meus amiguinhos aqui do meu canal Bem gente, vocês sabem que eu tô tentando fazer uma Slime Mas não consigo de jeito nenhum Só que cara, pelo jeito que ele falou, agora que ele se expressou Eu percebi que ele realmente, ele não tá fazendo vídeo assim Expondo sentimentos falsos, realmente é verdadeiro Que eu senti no tom de voz dele, tá? Vamos para o vídeo Tem várias amigas aqui do meu canal Que falou pra mim não desistir Que um dia vai dar certo Vamos ver, né? A Lana show Ela pediu pra que eu divulgasse ela E aí é a parte dele divulgando os inscritos Vamos pular essa parte pessoal Porque o que foca aqui é o Slime dele fazendo Vamos pôr aí a cola Pronto Coloquei a cola Muito legal, né? Muito gentil divulgar inscritos assim Coisas que youtubers não fazem Eu pedi que colocasse detergente Vamos ver se vai dar certo Muito legal Coloquei um pouco de detergente Um pouco de Bicabronato E agora vamos mexer Colocando água Buricada Tem que ir colocando aos poucos, né? É, passa, tu mexe, mexe Eu vou pular Mais um pouco de cheio, né? Porque se não, esse vídeo é muito longo O vídeo dele durou 10 minutos Ele não sabe muito bem de corte Claro, gente Vamos combinar, né? Mas o que conta é o conteúdo Colocando um pouquinho de água Buricada Vamos mexer, né? Tem que estar sempre mexendo Eu não posso remunçar Não sei como é que minhas amigas Conseguem fazer E fica tão legal Eu tento de todo jeito Não consigo Mais um pouquinho aqui De bicarbonato Ah, vou pular essa parte, pessoal Porque Bastante Nossa, ele mexeu em luz Ele realmente Ele realmente está apresentado Peraí Ah, realizei meu sonho, viu? Ah, hoje Hoje foi o meu melhor dia O dia mais feliz da minha vida A gente já fez outras slides Sabia? O dia mais feliz da minha vida Foi hoje O dia mais feliz da minha vida Dia 22 de janeiro De dois mil Não, não Dia 22 de janeiro De dois mil Dezenove Olha, gente Olha o meu slime Caralho Tipo, deu pra ver no sorriso dele Que ele realmente Está sentindo a emoção De ter feito o slime Então Não é igual Muitas pessoas que fazem vídeos falsos Com falsas reações E ele realmente tem essa reação Ele realmente Queria fazer slime, cara Dá pra perceber Vamos lá Muito legal Que legal, gente Olha Deixa eu mostrar aqui pra minhas amigas Olha minhas amigas Consegui fazer Olha Consegui fazer, gente Muito emocionante, cara Obrigado aí pelas dicas aí, viu? Vocês são Legais mesmo, viu? Elas falaram assim Tenta que um dia você consegue E não é que eu consegui hoje Na quinta tentativa Cara, e ele falou uma coisa certa Olha, gente Todos os seus sonhos objetivos Que você quiser se realizam Acho que ficou melhor Basta ter o quê? Basta ter Persistência Ganhei de vocês Ele fez mais de três vezes E nessa vez deu certo Isso aí Olha a minha slime Não acredito Realmente Não acredito no que eu tô vendo, gente Olha Consegui Muito legal, cara Muito legal Cadê o meu amigo lá Aquele Gisnaldo Estóquio Olha aqui, ó Gisnaldo Você aí que Que fica gozando da minha cara aí, né? Dizendo que eu não consigo Que é melhor eu fazer uma massa de bolo E colocar no fogão E depois comer o bolo Vou fazer um angu Cozinhar e depois comer Aí, ó Fiz uma slime Obrigado aí, viu? Minhas amigas aí, ó Coloca aí nos comentários Sobre a minha slime aí Ficou boa, amigas Vídeo emocionante, né? Certo E aí, ele finalizando o slime dele Que deu super certo Foi muito legal É isso aí, gente Sonho realizado, tá? E era um sonho, cara Muito obrigado aí, amigas Que ele enfoquei um sonho porque é uma ação Coloca aí nos comentários Tudo isso A pessoa ia fazer um slime Sobre a minha slime aí Olha, legal Sonho realizado Dá vontade de ficar aqui brincando com ela até Até amanhã, olha Normalmente ele grava vídeo todo dia Até que enfim Até que enfim A minha slime ficou boa Tchau, gente Um abração Realizei meu sonho, viu? É Dessa vez deu certo, viu? Obrigado aí, viu? Pronto, galera Vídeo finalizado Se você já gostou Já falei lá na frente O vídeo está acabando por aqui Beijo na bunda E até a próxima